Rapaziada, se liga só, tava eu procurando os decks de X-Besta, me atualizando pra saber qual o deck que eu usaria e tudo mais. E aí eu encontrei o cara que mais sobe troféus atualmente, né, que joga X-Besta, jogando com uma variação extremamente apelativa. É isso que a gente vai ver nesse vídeo. Olha só, rapaziada, esse deck aqui é o deck do jogador Hunter. Ele atualmente é o cara que mais sobe troféus de X-Besta e foi o cara, mano, que jamais trocou o Mago de Gelo ali nesse deck, né. Ele nunca foi aquele cara que colocou a Rainha ou colocou um Bombardeiro, coisas que eu já fiz aqui várias vezes no canal também. Me atualizando ao meta, colocando cartas que estavam fortes. Ele não. No momento mais fraco do Mago de Gelo, ele continuava lá usando o Mago de Gelo. No momento mais fraco aí, na verdade, no momento mais forte da Rainha, ele continuava com o Mago de Gelo. Ele não colocou a Rainha junto com o deck de X-Besta e com todos os jogadores de Ice Ball trocaram ali o Ice do Ball, né, que é o Mago de Gelo, pela Rainha. Já ele não. Todas as vezes ele continuou com o Mago de Gelo. Só que dessa vez, olhando o histórico dele, eu percebi que ele colocou o Mago do deck. Ou seja, apelar agora funciona ou só funciona se apelar. Vamos jogar com esse deck e vamos saber isso. Vamos lá, galera. Estou aqui no meu torneio global. Estamos aqui na sétima vitória consecutiva. Ainda não tivemos derrota nesse torneio. Então vamos tentar manter assim. Vou começar já colocando o Maguinho. E o bom desse deck é que o Mago funciona como um bait muito forte. Por exemplo, contra um Void como esse aqui que estamos encontrando, né. Só que nosso oponente já começou errando esse Void aí, mano. Não foi um Void muito interessante pra esse cara aqui, não. Beleza. Colocou ali uma Fênix. O Cavaleiro já vai matar aquele Bombardeiro. Já que não matou, tudo certo. A preocupação, a nossa preocupação agora, é que pode ser um Gigante Real, né. Então vamos colocar... Opa, calma lá. Beleza. O problema é que ele já tinha outro Void, né, mano. Ruim, ruim. Ele teve Void muito rápido agora, mano. Como eu gastei muito Elixir pra tentar fazer um ataque bom, eu não vou fazer mais nada. Vou manter só do jeito que tá. Como é Zap, não é Gigante Real, né. Normalmente Zap e Gigante Real não combinam tanto. As pessoas não usam o Zap mais o Gigante Real. Mas vamos colocar essa técnica aqui pra obrigar nosso oponente a tomar iniciativa. E tá... Tá explicado. Que malandrão, hein. Tá usando Golem. Vamos lá, clã. Deixa nos comentários aí. Eu tô com uma ideia de vídeo, galera. De que é ir pra rua, perguntar a pessoas aleatórias, né. Pessoas de pessoas que provavelmente tem muita chance de não conhecer o Clash Royale. E perguntar pra elas o que elas fariam se o filho delas jogassem... É, se o filho delas fossem usuários de Golem. Comenta aí embaixo o que vocês acham dessa ideia. Se eu faço ou se eu não faço. Beleza. Como a gente tem o Maguinho, vamos colocar aproveitando a X-Besta aqui, né. Claro, não sou besta. Beleza. Ah, ele tem o Bombardeiro evoluído. Beleza. Vou tentar evitar o hit, pelo menos, do Bombardeiro. Se não conseguir, a gente ativa a torre. Tá, 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 tá evitado, né. Beleza. O lance é... Ele não tem tanto Void para todas as respostas que ele tem que ter, né. Contra o meu deck. Nossa, mano. Agora ele errou muito nesse Void. Ah, ele tem a flecha nele. Esse cara é malandrinho. Tô ligado na dele, hein. Hum, tá. Ele não tem Bombardeiro evoluído dessa vez. Mas tem o Zap evoluído, né. Beleza, mano. Gastou mais um Void, né. Ok. Esses feitiços dele são bem chatos contra o nosso deck, né, mano. Será que ele vai ter Golem? Não, ele teve. Mas beleza. Vamos colocar isso aqui. E vamos colocar esse Cavaleiro aqui. Beleza. Ok. Mais um Mago. Eu vou incomodar muito com esse Mago, mano. Esse Mago aqui é a chave do... É o segredo do nosso sucesso. Eu não sei se ele vai... Caramba, cara. Que elixir é esse, moço? Beleza, beleza. Vamos colocar isso aqui. Beleza. Beleza. Boa. Protegemos a Terra. Isso foi bom. Pô, não é possível que ele tenha elixir agora, galera. Ele acabou de gastar outro Zap, mano. Puxa. Boa, boa, boa. Que tornado e tronco foi esse, rapaziada? Que que foi isso, mano? Beleza. Nossa, eu vacilei, mano. Coloquei em cima do Void. Tá perigoso. Aqui eu preciso fazer o seguinte. Dar um foguete em cima disso tudo. Ok. Beleza. Mais um Hit. Boa. Beleza. O Maguinho ficou vivo. Muito bom. Beleza, beleza. Foguete lá. Só a boa. Puxa tudo isso pra trás. Beleza. Mais um Foguete lá pra finalizar esse jogo. E vitória pra gente com um deckzinho de Mago aí. E o cara tinha três feitiços com golem, galera. O cara tinha Void, Zap e Flecha. É muito no skill, mano. Já tá de golem, você é muito no skill. Vamos lá, então, clã. Próximo jogo. Vamos que vamos. Pegamos aqui o Michel, né? Michel aí do Lose de Del H. Acho que é isso. Vamos que vamos. Colocar já o Maguinho. Sem medo dele ter feitiço nem nada. Porque acaba baitando, né? A gente usa pro bait. Então já ajuda. Só que aqui ele colocou uma Valkyrie. Não colocou nenhum feitiço, não. Então eu acabei não baitando. Foi nada, hein? Beleza, mano. O Cavaleiro fazendo a função. Normalmente ou é balão ou é corredor. Ou é uma coisa ou é outra, né? Cara, aqui é o seguinte, mano. Aqui é ignorar agora completamente. O Mago vai dar um hit pelo menos. Talvez ele tenha foguete. Se for corredor. Se for corredor, ele tem foguete. Se não é balão. Nossa, mano. Eu não tava esperando por isso, não. Sendo bem sincero pra vocês, mano. Aqui eu não curti muito, não. Beleza, boa proteção. Ah, não. Ah, não. Como é que tem tanto elixir assim, moço? Dá um hit, Cavaleiro. Mais um. Tá, tá. Que complicação, hein? Vou falar pra vocês. Os caras conseguem uma quantidade de elixir que eu não sei de onde eles tiram, mano. O cara colocou a Valkyrie, executou espírito. Depois ele consegue ter elixir pra colocar uma P.E.K.K.A. E depois teve elixir pra colocar o Ariete. Rapaz do céu, hein? Aí não tem elixir não, menino. Tá vendendo, moço? Tá quanto? Beleza, mano. Essa terninha vai fazer falta, mas é o que a gente tinha, né? Não tinha... Não tem muita escolha, não. Olha o que eu tô falando pra vocês. Não é possível que ele vai ter elixir pra P.E.K.K.A. Do nada. Nossa, ele tem terremoto ainda, galera. Já não tá... Não tá suficiente, não. De resposta. Já não tá boa, não. Vamos colocar isso aqui. Isso aqui rápido. Vai, cabaleiro. Beleza. Tá. Pelo menos isso, né? O cara tem terremoto com encomenda. Que loucura. Vou esperar aqui. É o que a gente tinha pra conseguir defender isso. Mas tá defendido. Não foi ruim, não. Beleza. Executor. Cara, essa Valkyrie aí, não sei não, mano. Vamos colocar esse maguinho aqui. Se ele tiver tornado, me complica um pouco. Se ele não tiver tornado, é muito bom pra gente. Nossa, ele tem flecha com terremoto. Um terremoto, é isso? Dá, executor. Beleza. Do executor. Ok. Bom tornado, mano. Esse estornadinho meu é sensacional, mano. Vamos colocar isso aqui. Boa, 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 boa. Beleza, beleza. Ok, executor. Sai daqui. Maravilha, rapaziada. Maravilha. Foguetão. 371. Então é isso aqui. Isso aqui combado. Isso aqui combado. E GG, rapaziada. Pode vir aí. Pega, executor. Valkyrie, tudo que tem direito. Ariete, tudo terrestre. Que não tem como. Maguinho tá apelando, cara. Mais um jogo, mais uma partida. Vamos que vamos. Pegamos aqui o Santos. Vamos lá ver o que ele tem pra nos oferecer. Aqui já mudou a torre, hein. Ele tá com torre aí de canhoneiro. Interessante, interessante. Já começou com uma Valkyrie. Sem esperar muito. Eu gosto de jogador assim, mano. Quem não espera não tem muito desenrolado, né. Já vem direto pro ataque. E esse cara já, né, não esperou a gente fazer muita coisa, não. Tá eslinha fazendo a boa. A gente já dá um tronco ali. Ótimo. Atrás, ele faz a boa no mago. É aquilo também, né. O cara pode até... Isso aqui é muito vacilo, mano. O cara pode até ser o cara que não vai esperar, né. Mas também, você tem que ter esse equilíbrio, né, Santos. Pô, mano. Assim você cai pra série B de novo, mano. Aí não é possível. Cara, vamos lá. Me ajuda. Tem que ter equilíbrio. Tudo bem que você começou a jogar. Já colocou o Valkyrie e tal. Mas pra quê? Colocar já mago. Já colocar rapidamente também guardas, né. Tudo que tem direito aí... Aí não, pô. Aí você exagera, né. Tem que ter aquele... Aí eu fico chorando aí, ó. Sozinho, né. Já mandei muito chorando. É aquela coisa, né. Tá ligado. Artuban não tem pena não, mano. Pode chorar à vontade. Vamos colocar esses esqueletinhos aqui. Porque eu já tenho a intenção de atacar do lado de cá. Olha o mago moço. Aqui me complicou muito, hein, mano. Beleza. Vou colocar rapidamente a Tesla aqui. Nossa senhora. Não foi essa a intenção. Eu confesso, galera. Eu vou confessar pra vocês aqui. Só entre nós, tá. Deixando bem claro. Não tive essa intenção de tamanho... Tamanho predictaço. Mas... Agradeço. Deu certo. Deu bom. Talvez ele me ataque de corredor com guardas, né. Acho que seria o ideal pra ele. Como ele não fez isso. A gente defende com mais tranquilidade ainda do que seria se ele atacasse com corredor e guardas. Cara, por enquanto, como ele mostrou peca, ele tem Valkyrie também. Não tem sentido nenhum mais a gente nem atacar nesse jogo. Então vamos colocar já uma X-Besta recuada. E agora que ele tem a Valkyrie evoluída, ele vai dar uma segurada pra ver qual é, né. Aí você ganha um feliz ano novo de bobeira. Aí você ganha um feliz ano novo de bobeira. Que que é isso, moço? Tá dando um... Tá desistindo de uma forma diferente? Não é possível, pô. Olha o Shazai dele aí, ó. Vamos já dar um tronquinho. Aquela coisa toda. Aí não, aí não, aí não. Aí não. Aí você só me ajuda. Você tem que parar de me ajudar. Eu não quero facilidade não, moço. Vamos colocar essa testemunha aqui, beleza. E tá defendido com sucesso. 19 segundos. É uma questão só de passar o tempo. E ele não para de chorar. Forever é uma alone total esse mano aqui. Vou dar um tronquinho ali. Aquela coisa toda, beleza. E aí, qual é que é? Ok, X-Bestinha. Dê lá, maldade. É GG, rapaziada. Na tranquilidade. Mais uma vitória para a gente. Sem muito perrengue, sem muito mimimi. Sem muitas bobeirinhas. Levamos mais um jogo para casa. Estamos com quantas vitórias nesse momento? 10 vitórias seguedonas. Eita pega. Vamos lá, clã. Vamos que vamos. Mais um jogo para cima. Cefa é o nome do nosso próximo oponente. Vamos começar colocando já uma tesla. Eu já iria começar colocando uma tesla. É uma rotação que eu faço isso, né? Eu não curto tanto assim começar com o tronco ali, não. Não tem nem muito porquê. Mas, como a gente gastou uma listinha interessante, agora a gente dá uma esperada, né? E tesla foi aí uma troca negativa que a gente acabou tendo. Vamos que vamos. Vou colocar isso aqui. Eu vou colocar isso aqui também. A gente faz uma... Ah, não. Aqui eu vacilei total, galera. A esperada para a ativação acontecer bem tranquila, mano. O cara fez uma pressão danada ali que acabou funcionando. Ok. Será que ele vai colocar o quebra-muro? Ok. Esse... Essa pirotécnica dele foi muito sem sentido, tá? Não tinha muito porquê ele fazer essa jogada, não. Mas... A jogada dele não é minha, né? Vou colocar isso aqui. Aqui, galera, é uma partida que a gente tem que passar por esse momento de pressão na tranquilidade. Sem, né? Sem se afobar tanto assim. Vamos colocar isso aqui. Só tranquilo, mano. Só deixando ele jogar, achando que tá mandando no jogo. E aquelas coisas todas. Beleza. Vamos colocar isso aqui. Imaginei que ele podia dar uma bandida. Eu não sei, mano, se ele vai ter... Se ele vai ter, por exemplo, um... Eu ia falar que eu não sabia se ele ia ter uma forma de chegar na minha torre ali com dano direto, né? Tipo, um feitiço mais pesado. Eu não tinha certeza. Ele tá muito confiante, né? Que bom. Fico feliz por tamanha confiança. Principalmente porque ele não para de pressionar o jogo todo. Mas é aquilo, mano. Vamos trabalhar em cima da confiança dele, né? Beleza. Ok. Ok. Faz a boa, Maguinho. Faz a boa, Maguinho. O que aconteceu, mano? Ficou quietinho de repente? O que que houve, Cefa? Ficou quietinho de repente? É aquilo, cara. Quando você entende aí onde você tá errando e você vai trabalhando em cima dos seus erros ali pra consertar e voltar pra partida. Você não pode cair em provocação do cara, você não pode cair em provocação do cara, você não pode cair em achar que o cara tá com muita confiança que já ganhou o jogo. Porque senão ele só tem que sair correndo da partida e não mandar emotizinho e não querer tomar. É isso que acontece, cara. Que aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Beleza, a gente faz ativação de torre ali, na boa. Sempre é muito importante ativar a torre contra o deck de corredor. Eu já vou colocar o Cavaleiro porque ele vai dar uma taia de alguma coisa do tipo, né? Colocou um Príncipe. Não gostei dessa pirotécnica aí não, mano. Mas é o que tá tendo, né? Não bate não, pirotécnica. Não, aí trolou, hein? Tudo bem, tudo bem. Cavaleiro com Príncipe, mano. É difícil, é um meta difícil porque tu vai jogar em cima do óbvio. Só que os caras, ninguém é mais óbvio nesse jogo, né, mano? Tipo, qual a noção de ter corredor, Cavaleiro e Príncipe? Tipo, nenhuma, mano. Não tem sentido. Aí a internet vai trollar, né? Voltamos. Voltamos. A internet me trollou completamente. Achei até que eu já tinha perdido esse jogo aqui. Porém, estamos no jogo novamente. Fiz um ataque horrível. Mas era o que a gente tava tendo, né? Eu vou esperar chegar o mais próximo possível. Que é pra se ele bater, não bater correndo. Beleza. Problema maior. Ó, internet me trollou. Se vai continuar trollando, eu não sei. Espero que não. Vamos tentar voltar pra esse jogo depois dessa trollada braba. Vamos dar uma 3 ninja. Vamos dar um foguete nessa bruxa dele. Se não atrasar, espero eu. Beleza. Pro técnico é muito chato, né, mano? Tá todo mundo usando, mano. Eu acho que é uma das cartas mais usadas da atualidade, é pro técnico. Você tá doido. Beleza. Beleza. Vamos colocar isso aqui. Ok. Ah, não vai ser um jogo fácil, né? Pelo contrário. Vai ser um jogo até complicado pra gente conseguir passar. Mas vamos tentar. Beleza. Faz a boa. Só de matar por a técnica tá bom. Esse príncipe dele é muito chato, mano. Porque o príncipe dele me obriga a sair de rotação total. Vamos colocar mais uma x-bista ali. Eu vou torcer pra ele colocar um... Boa, bom ataque, bom ataque, bom ataque. Vai, vai, vai na torre, não. Beleza. Não, aí eu errei pra caramba, galera. Torcer pra ele não levar a torre, a gente conseguir... Nesse ataque fazer alguma coisa. Se não, já era. Beleza. Tá, esse ataque a gente vai dar bom dano, mano. Só que eu não posso errar uma teste daquele jeito ali, né? Beleza. Faz a boa, Maguinho, vamos? Beleza, beleza. Bom dano que a gente conseguiu. Já vou pressionar mais uma vez, mano. Ok. Pirotécnica. Hum, colocou... Colocou esse príncipe aqui. Príncipe. Ah! Tô odiando esse príncipe, mano. Mas beleza. Enquanto a gente conseguir pressionar pra ele não me atacar, tá lindo. Problema que agora ele me atacou, né? Beleza. Maguinho aqui. Beleza. Mata a bruxa logo. Ok, foguete lá em cima. X-Besta bateu um pouquinho. E é GG, rapaziada. É GG, rapaziada. Três segundão. Vamos dar só um tornado ali pra confirmar. GGzão. Nossa senhora. Que partida chata, mano. Porque é um deck chato. O cara tem cavaleiro, gigante esqueleto, príncipe, bruxa. Tudo carta terrestre. Que incomoda muito eu conseguir passar com a X-Besta. Mas a internet ainda ajudou ele. E mesmo assim, no final a gente ganhou. Nossa senhora. Vamos lá, clã. Último jogo do nosso vídeo. Vamos tentar terminar aqui com... Invencibilidade aí garantida, né? Até agora a gente não perdeu. Então vamos começar com uma tesla aqui. Na meiuca. E vamos ver respostas dele. Beleza. Colocou já uma... Imaginei que pudesse vir aqui, né? Beleza. Já sei que ele tem tornado, né? Eu gastei muito elixir aqui. Então meio que não dá pra eu fazer muita coisa. Eu não posso já sair atacando. Não posso fazer nada. Porque como eu gastei todo esse elixir, acaba me complicando muito isso. Mas tá tudo certo. Vamos ver se a gente consegue dar uma baitada nesse mago agora. Pode ser que a gente consiga alguma coisa. Exatamente. Já conseguimos um bait aí de veneno. O que foi bom. Então o que é que a gente faz? Guarda o cavaleiro pra aquela broca e ataca com tudo do lado de cá. Nossa, na hora que ele gastou... Nossa senhora, galera. Olha isso. Ele tá sem elixir, galera. No máximo que ele vai ter um elixir aí pro bombardeiro. Exatamente. Exatamente. Beleza. Vamos colocar isso aqui. Calma lá. Beleza. Esqueletinhos aqui, na boa. E cara, vou falar pra vocês dos males o bem menor, né? Bem tranquilo por enquanto. Mas vamos colocar isso aqui. Beleza. Ele vai ter que defender esse mago, senão ele vai tomar... Nossa, mano. Ele vacilou, hein? Se liga ele defendendo esse mago. Beleza. Na boa, essa Tesla foi linda. Melhor ainda se ela me ajudar ainda mais agora. Beleza. X-Besta Conecta do jeito que a gente gosta, rapaziada. Maravilha de ataque que a gente fez. Como eu tenho uma Tesla em campo ali, de repente vale a pena já dar o primeiro foguete. Ele vai atacar com tudo agora porque ele tem bombardeiro evoluído, né? Então eu já tô ligado na dele. Ó, vai dar um tornadinho, né? Não deu tornado. Eu vou preparar aqui um tornado, caso ele dê bombardeiro evoluído. Beleza. Vamos colocar isso aqui. Ele achou que eu fosse dar X-Besta Avançada de novo. Belezinha. Mais um foguete lá, então. Na sagacidade. Vamos colocar esse maguinho aqui. Beleza pura. Ótimo, ótimo, ótimo. E mais um foguete, rapaziada, pra finalizar o nosso jogo aí. Finalizar mais uma partida, mano. O maguinho, o normal, né? Sem seu dinheiro, ele tá muito apelão, mano. Porque ele tem essa evolução dele. O cara, às vezes, gasta muito elixir. E o principal, você beita muito, né? Eu ganhei esse jogo na hora que ele colocou um veneno no meu mago e foi GG. E olha só, clã. Finalizamos aqui 13 vitórias seguidas. Sem uma única derrota. Óbvio que juntando com o vídeo do canal principal, mais esse vídeo agora. Mas o de X-Besta ali, a partir da sétima vitória, foi só sucesso. E aí, clã? Deixa nos comentários aí. Prefere o mago de gelo ou o mago normal? Eu preferia que o mago normal, que tá apelando de fato. Mas eu quero saber a opinião de vocês. Comenta aí embaixo. Deixa o like nesse vídeo. Se inscreve no canal. Algumas 100 mil inscritos aqui nesse canal também. Tô indo nessa. Valeu, abraço. É nóis. Valeu. E eu fui!